Antes de mais nada, né mano, vamos começar com o primeiro, que deve ser anunciado em breve, o grande reforço do Grêmio. Grande, peraí, grande ou pequeno? Ou pequeno reforço, né, um grande e pequeno reforço, acho que é os dois, né mano, é um grande, é um grande nome e um pequeno, um pequeno cidadão, um pequeno jogador. Bom de bola, bom de bola. E cara, e a gente falou aqui, né, quem acompanha toda segunda-feira o Noteg Talks aqui, mano, quem acompanha sabe. Noteg de volta aí galera, antes de dar continuidade a este vídeo, eu quero lembrar pra vocês da ntgimports.com.br, tu não garantiu ainda teu manto tricolor ou qualquer outro manto de qualquer time do Brasil e do mundo, vai na ntgimports.com.br, tá rolando uma promoção até o final desse mês, colocando o cupom COMPRE2LEVE3, tu vai comprar duas camisas, mas tu vai levar a terceira de brinde. É só colocar três camisas no seu carrinho de compras, adicionar o cupom COMPRE2LEVE3, que tu já vai ganhar aí esse desconto, comprando duas camisas e levando a terceira de graça. E o frete é grátis pra todo o Brasil, tá? Então vai lá, ntgimports.com.br, tem o link no comentário fixado, tem na descrição e também tem aqui ó, o QR Code. Entra lá e garante a tua camisa. A gente falou de Soteudo. Soteudo, este é o nome. A gente já vinha falando que o Grêmio estava disputando o Soteudo. Era com Bahia, com Corinthians. O Corinthians, inclusive, tá tentando tirar ele do Grêmio, mas ele tá praticamente fechado, vai assinar com o Grêmio sim, até porque, mano, ele quer jogar umas Libertadores, né, mano? Ele quer jogar competições que ele vai se mostrar, né? Então ele vai sim jogar no Grêmio. E os detalhes a gente vai passar pra vocês aqui agora. Por quê? Não vem só Soteudo, né? Tudo indica que vem Soteudo e vem o Dodi também, que é um volante lá do Santos. Então vem um pacotinho. Opa! Tivemos superchat? Ah não. Tivemos um novo inscrito. Tamo junto. Então a gente tem dois nomes aí, gurizada. Temos, então, o do Soteudo e temos também o do Dodi. Deixa eu trazer aqui, então, algumas das informações aqui pra vocês. O Santos, então, deve emprestar o Soteudo ao Grêmio até o final de 2024, então ele vem por empréstimo, com um valor de compra fixado e salários pagos integralmente pelo Grêmio. Esse é o primeiro detalhe que eu acho que era o melhor, era o melhor a ser feito hoje no momento, né? Até porque o Grêmio não é pagar multa nem nada do Santos pelo Soteudo. Depois, o Peixe ainda deve receber um ou dois jogadores do Grêmio. Opa! O Tricolor disponibilizará uma lista com atletas do atual elenco e que estão voltando de empréstimo para o Peixe escolher. Um deles é o Natan Pescador, né? A informação até do Diego Torbis, que o Natan Pescador deve ser um dos nomes, ou o nome, né? Não sabemos se vai mais alguém, mas deve estar envolvido também nessa negociação. E a outra negociação encaminhada, além do Soteudo, é a venda do Dodi. O Grêmio vai pagar um valor parcelado para o Santos pela aquisição em definitivo do meio campista. Tá. O Santos viu, né? Além do Grêmio, Cruzeiro e Vitória sinalizarem interesse aí para o volante. A atual diretoria não faz força nenhuma para que o Dodi fique no Peixe. Dodi e Soteudo representam aí uma economia de quase um milhão de reais por mês na folha salarial do Peixe, do Santos. A atual diretoria corre com outro tempo para reformular o elenco e diminuir a folha salarial. Então, cara, eu vou dizer o seguinte. Se o Santos não tivesse caído, o Soteudo não ia vir para o Grêmio. Não. Nem a pau. Esse é um negócio... De ocasião. Eu vou falar, mano. Eu estava torcendo para o Santos cair por causa do Soteudo. Cara, eu e o Filipe a gente fala do Soteudo desde o ano passado, né? A gente está, ó, querendo o Soteudo há um bom tempo, cara. E eu digo mais, mano. Eu falei uma vez para o Filipe. Eu não lembro se você concordou comigo. Mas que eu preferia o Soteudo do que o Michael. Eu não lembro se você foi contra isso. Mas está gravado em alguma live aí. A gente falou sobre isso. Tu falou, eu fui contra. Ah, tu foi contra, é. Porque eu acho o Michael melhor. Porém, Soteudo é tão bom quanto também. Eu acho assim, ó. Eu acho que eu falei até a mesma coisa. O Soteudo, cara, eu acho que ele é mais regular que o Michael. Eu acho que o Soteudo erra menos. Entendeu? Tipo assim, ó. Se botar o Soteudo e o Michael, tipo, na melhor partida dos dois. Aí, beleza. Aí eu acho que é o Michael. Mas aí, para ter um jogador, para ser um cara regular, no ano todo eu acho que é o Soteudo. Entendeu? Acho que é nesse pique aí. O Soteudo, ele é o maior driblador do Campeonato Brasileiro. Driblador é um cara que vai quebrar a linha que a gente precisa muito. Ele entorta os malucos. É, ele precisa muito. Até contra o Brasil. Lembra que ele lançou que ele passou driblando. Quebrou a coluna. Quebrou a coluna da seleção brasileira, né? Jogando em que seleção? É. Em que seleção? Jogando pela Venezuela, né, galera? Então, irmão. Então, acho que vai ser muito legal ter o Soteudo. Só que o Michael, acho que ele é um pouco mais finalizador. Isso é. É, então... Mas, assim, ó. Soteudo tá top. Tá legal. O Grêmio começa bem reforçando umas coisas que ficou devendo no ano passado, que foram as pontas. Inclusive, diversos jogos. O que o Cristaldo teve que jogar naquela fora de posição. A gente precisa reforçar as pontas e vai ter mais. O Noteg vai falar de mais contratações. O Grêmio tá olhando muito as pontas. O Grêmio tá, assim, ó. Só no mercado por pontas e com bons nomes. O Soteudo já é um bom nome. Um baita nome, cara. Porra, Soteudo chega demais. O Dodi, eu confesso que eu não lembro muito. O Dodi... Não acompanho muito. O Dodi, eu lembro dele um pouquinho no Fluminense, que ele foi bem. No Fluminense com o Dair. O Dair e Helman. É, no Fluminense eu lembro que ele foi bem. Mas, cara, o atual no Santos, não faço a menor ideia como ele tava jogando. Mas ele é um 5, né? Ele não é um jogador alto, mas o Grêmio precisa de um jogador assim. A gente não tem no elenco um 5 original, né? E o Dodi, ele faz mais essa função. Então, a gente precisa de jogador. O Renato, com certeza, pediu. A gente precisa de um grupo, né? Esse tipo de jogador. A gente precisa de um jogador assim. O Grêmio não tinha, galera. O Grêmio era só o Vilaçante fazendo aquela função. Mas não acho que o Vilaçante é um 5. Não acho que o Vilaçante é mais pra um 8, né? E o PP também não é um 5. O Carbaixo muito menos. Não é a 5. O Carbaixo joga mais na frente, inclusive. Então, cara, nós precisávamos desse tipo de jogador no elenco. Então, talvez seja uma aposta interessante ali, porque o Grêmio não tem esse jogador. O Ronald, talvez seja o pouco... Apesar que o Ronald... É base, mas é guri novo. Mas o Ronald, ele teve aqui, ele falou que, se não me engano, ele prefere jogar de segundo volante também. Ele também não é 5. Então... Ele pisa bastante lá dentro, né, mano? É, ele pisa dentro da área. Ele pode pisar bastante dentro da área. Então, o Grêmio não tem esse jogador no elenco. Simplesmente não tem. Então, acho que daqui a pouco é um negócio ali que pode dar certo, né? Então, vamos... Acho que é uma aposta. Uma aposta do Renato. E com certeza o Renato deve ser indicação do Renato. Então, acho que é válido. É indicação do Renato? É, não tem. Não, é. Com certeza eu não digo, mas eu tenho... É, eu não sei dessa informação se é indicação do Renato, mas... É, isso eu não tenho certeza também. Mas, cara, é um jogador que... Pode ser que seja. É, tem um perfil de indicação do Renato. Tem perfil, tem perfil. É isso, é isso, pra melhorar. Tem um perfil de indicação do Renato. Então, acho que pode ser esse bom jogador. Vamos ver, vamos dar uma olhada como é que ele joga, mano? Vamos lá. Vamos até ver um... Porque ele praticamente... Ah, outra coisa. Ah, esqueci. Deixa eu até colocar aqui, irmão. Deixa eu até colocar aqui na tela. Ah, temos uma imagem bem interessante. Carrega bastante a bola. É, uma coisa que eu gosto... É, ele tem, ó, ele tem velocidade. Isso que é uma coisa interessante, né? Ele não é alto. Isso é um problema pra... Principalmente quem é volante, mas ali, ó. Velocidade é dele, ó. Olívio, velho. Olha aí. Gostei, gostei. O problema é que o Grêmio vai ficar um time baixo. Tem esse problema, né? Tá ficando... Tá deixando o Grêmio diminuindo esse tamanho, né? Pro ano que vem. Só esse é um problema. Ó, os caras tão falando que o Dodi não marca ninguém. É igual o Darlan. É, pode ser, cara. Eu só lembro dele... Eu não me lembro dele. Só tô vendo agora dele no Santos aí. Ele tenta arrancada. Dodi vai e vem. É, ele me lembra bastante o Matheus Henrique jogando. Não o Darlan. O Matheus Henrique. O segundo da bola é do Santos. Darlan não parecia ser tão... Não ia tão pra frente assim. Bom, o Darlan teria que ter uns lançamentos de Pirlo daí. Ah, não. Tá louco, mano. Darlan não. Mas também, cara, é uma coisa, né, galera? Você sabe. A galera aqui da audiência sabe. Às vezes o cara tá num time que tá caindo, né? Nada deu certo. O Santos trocou de técnico diversas vezes. Teve problema extra-campo, né? Então, às vezes, a questão não é o jogador. Às vezes, o cara não tava num momento... Os caras comentando muito ruim. Eu não boto a minha mão no fogo, né? Mas eu acho que é uma posição que a gente tá precisando. Volante. Esse ano, a gente teve que... Diversas vezes, além do Ronald, a gente teve que pegar dois guris da base. Lembram disso? Porque falta volante. O PP vive lesionado. O Carbaixo também. O Ronald, seleção de base. O... O que mais? É, o PP... O Vila Sante, Paraguai. Seleção, Paraguai. Mais os lances aí, ó. Então, a gente precisa contratar volante, gente. Precisa contratar volante. E o Grêmio não vai gastar uma fortuna com o volante. Eu acho que... Acharam uma solução aí, o Dodi. É, o lance dele e do Fluminense. Ele vai bastante pra frente, mano. É bem o Matheus Henrique. Lá no Criciúma também, ó. Quando ele se... Ali, mano. Caramba, velho. Cara, eu gostei, mano. Ele não é um... Não. Ele não é um marcador, tá ligado? Não, mas tu viu que ele funciona mais vindo de trás, velho. Ele joga... Tem, é volante, né? É o volante, mas bem... Não é o segundo, velho. Ele joga lá, mas... Ele vem... Não, ele... Mas ele aparece demais. Ele aparece demais. Não. Ele é bem segundo, mano. Mas, não, ele não... Claro, ele não fica fixo, né? Ele não fica fixo na área. Mas a função tá bem de segundo. Ele armando jogada, ele indo pra frente, ele... Olha o passe. Olha o lançamento. Ele joga bem, mano. Mas ele não é marcador. Mas ele não é marcador. Bem que os caras falaram aqui. Ele não é marcador. Ele ainda não é o cara que a gente precisa. Aquele pra... De caixar lenha. Não é esse cara. Mas ele é bom. Olha ali, velho. Ele é habilitoso. Mas, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui no Grêmio. Eu acho que é uma aposta, velho. Uma aposta, uma aposta. Uma aposta. E, cara, o Grêmio tá pegando os caras... Pegou os caras do Santos ali. Querendo ou não. Claro, o Soteudo é um jogador que não vai desvalorizar tanto. O Grêmio vai ter que pagar depois um valor pro Santos, caso queira comprar. Depois eu vou ver os valores ainda. Não tenho ainda acesso do como é que serão os valores. Mas, o Dodi, por exemplo, ali... Ah, vai ser um jogador. O Grêmio vai pagar parcelado. O Grêmio tá pegando umas barbadas. O Matheus falou aqui. Melhor que o Lucas Silva e o Thiago Santos, ele é. Eu também. Eu acho que ele é melhor que esses dois. Ah, mas não precisa muito, né, mano? Pelo amor. Pelo amor de Deus. Olha os exemplos que vocês me dão, meu irmão. Não precisa muito, Grêmio. A régua tava baixa. Tava muito baixa. Pelo amor de Deus, né? Já Ilson é melhor que Dodi? Olha. Olha. Pô, é caro. Olha. Aí tá uma boa pauta, velho. Jailson é melhor que Dodi. Jailson é outro que também tava... Eu acho que tava falando dele até no Inter, né? Então... Ele tava pipocando aí o Jailson, né, cara? Não sei se não era... Não sei se não era um... Porque o Palmeiras até liberou ele, né? Pois é. Ele não tava tão bem. Eu sei que os palmeirenses não tão gostando muito do Jailson. Acho que não foi bem lá. Acho que, mano, foi a fase do Grêmio mágico que o Jailson também esteve bem aqui. Foi e acabou, mano. Doideira. Impressionante como teve vários jogadores naquela fase só mágica, né? É. Assim, ó... Impressionante. O Grêmio de 2017... Ninguém explica. Ninguém explica. 17 e 18 ali, ninguém explica. Mano, doideira demais, velho. É, velho. Mas, cara, vamos ver. Tomara que o Dodi dê certo, velho. É uma aposta do Grêmio. Pode ser uma aposta... Pode dar errado como vários jogadores já deram errado. Mas também pode dar certo como também vários já deram certo. Espero que ele dê certo, mano. Parece um jogador bom. Não é um baita marcador. Mas, quem sabe, o Renato utilize ele como marcador. Vai saber. Depende também como o treinador vai gerir, né? Não adianta. Não adianta. O que o treinador fala, tu é marcador, tu é marcador. Vai marcar. Pronto. Porque aí te vê. Ele tem uns lances ali que ele marca. Só que, pelo visto, ele não é utilizado como marcador nas equipes. Pelo menos o Santos ali, agora nos lances ali do Fluminense também não. Mas, não sei com que intuito o Grêmio trouxe ele. É pra ser um 5-1-8. Comenta aí embaixo o que vocês acham. Doide vale a pena ou não? Doide vale a pena ou não?